A Operação Lava Jato obteve hoje um depoimento explosivo em Curitiba. Renato Duque trabalhou por mais de 30 anos na Petrobras e ocupou a Diretoria de Engenharia e Serviços entre 2003 e 2012. Dentro e fora da empresa era tido como indicação do então ministro José Dirceu. Os dois sempre negaram essa relação. Duque foi preso pela primeira vez em novembro de 2014, na sétima fase da Operação Lava Jato. E solto, 19 dias depois, por um habeas corpus do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Em março de 2015, a segunda prisão na décima fase da operação. De acordo com o Ministério Público Federal, ele tinha 20 milhões de euros em contas no Principado de Mônaco e fez várias transferências consideradas crimes de lavagem de dinheiro. Na casa de Renato Duque, na Zona Oeste do Rio, a Polícia Federal apreendeu mais de 100 obras de arte. Os policiais também encontraram uma sala secreta atrás de um armário com documentos e joias. O ex-diretor de serviços já foi condenado em quatro processos da Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. As penas somam mais de 57 anos de prisão. Ele é réu em outros seis processos na Justiça Federal do Paraná, também por corrupção e lavagem de dinheiro. Em todas as vezes que foi interrogado, Renato Duque preferiu ficar calado. Há alguns meses tentou um acordo de delação premiada, mas não teve sucesso. Mas Duque mudou de ideia. Foi ele mesmo que pediu para depor ao juiz Sérgio Moro. E neste depoimento de hoje, Duque acusou o ex-presidente Lula de controlar todo o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras para o Partido dos Trabalhadores. No início do depoimento, Renato Duque disse que a propina paga por empresas já existia quando ele assumiu a diretoria de serviços da Petrobras em 2003. E que todos do PT sabiam da existência do esquema. Quando existia um contrato, seja ele qual fosse, o contrato, que corria numa licitação normal, o partido, o tesoureiro do partido, normalmente procurava a empresa pedindo contribuição. E a empresa normalmente dava, porque era uma coisa institucionalizada já na companhia. O Paulo Roberto cuidava da área do PP, o Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Mas o senhor não conversou com ninguém a respeito dessas contribuições? Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores. Todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. E permaneceu até a sua saída? Permaneceu até a minha saída. Quem que era responsável por arrecadar esses recursos para o Partido Trabalhador e junto às empresas? Eram os tesoureiros. Inicialmente o Delúvio, depois o Paulo Ferreira e posteriormente o Vacari. O senhor tratou com algum deles a respeito desse assunto? Tratei com os três. Em seguida, Duque explicou a divisão do dinheiro desviado da Petrobras para corruptos da própria empresa e para o PT. E falou sobre os milhões que juntou para ele próprio no esquema de corrupção com a participação do ex-gerente da área de serviço e também delator, Pedro Barusco. Esse 1%, o que o Barusco chamava de casa, ficava com metade, 0,5, e o resto ia para o partido. Mas isso era uma referência. Nem todos os contratos se praticavam esse percentual. E se alguém também se recusasse a pagar, não tinha nada de... não existia nenhuma penalidade. O Barusco diz que eu era preguiçoso em relação ao trato com o dinheiro. Não é questão de preguiça. É que realmente, quando atingiu, principalmente quando atingiu determinado valor, aquilo para mim era mais do que o suficiente. Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver minha terceira geração. Renato Duque também contou que foi o então presidente Lula que indicou João Vacari para cuidar da arrecadação de propina de fornecedores da Petrobras para o PT. Segundo Duque, quem lhe contou sobre a decisão de Lula foi o então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Eu conheci o Vacari em 2007. Ele ainda não era tesoureiro e ele começou a atuar na arrecadação. Quer dizer, ficou uma coisa à parte. Sim. E por quê? Você vai me explicar? Porque nessa época tinha outro tesouro. Porque o... então o presidente Lula determinou isso. Eu fui chamado a Brasília e essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento, não citava o nome. O Lula tinha... o presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Então, olha, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar com você. Ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham com a Petrobras. Paulo Bernardo chegou. Foda-se que a partir de agora você vai ter contato com uma pessoa chamada Vacari, João Vacari, vai te procurar e ele vai fazer os contatos com as empresas. Eu não entendi nesse relato que o senhor fez, agora o que o presidente Lula tinha a ver com isso? Que foi, segundo Paulo Bernardo, o Lula que tinha determinado isso. Ah, o Paulo Bernardo que afirmou o senhor. Sim, senhor. Renato Duque também falou sobre as informações que o tesoureiro petista João Vacari tinha sobre as licitações da Petrobras. O Vacari tinha uma capacidade tão grande de interlocução, vamos chamar assim, que às vezes ele sabia muito mais de resultado de licitações do que eu mesmo. Ele não precisava passar informações para o Vacari procurar as empresas, como muita gente pensa. Sim. Ele mesmo já sabia, já procurava e de vez em quando ele comentava comigo, Ah, a empresa tal, ela está com um problema aí, não está pagando, não sei o que. Segundo Renato Duque, o dinheiro da propina da Sete Brasil teria abastecido contas do PT, de José Dirceu e de Lula. E o então ministro Antônio Palocci teria gerenciado os valores desviados para o presidente. Duque apresentou uma versão detalhada para o acordo de divisão do dinheiro sujo. Ele, barusco, e diz para o Vacari que ele tinha fechado com todos os estaleiros a participação de 1% em cima dos contratos. Sim. Sendo que Keppel e Jurong tinham fechado 0,9%. E ele propôs nessa ocasião uma divisão ao estilo que ele praticou na engenharia com 0,5% para metade, que no caso 0,9% seria 0,45%, metade para o que ele chamou de casa e metade para o partido. O Vacari falou assim, olha, nesse assunto específico eu vou consultar o Antônio Palocci porque o Lula encarregou o Palocci de cuidar desse assunto. Aí o Vacari vai, tem essa conversa, retorna e diz, olha, a posição não é de 0,6%, a posição é de 1 terço, 2 terços. 1 terço para casa e 2 terços para o partido. A parte de 1 sexto daria 33 milhões de dólares. Sim. Então se multiplicar isso por 6, vai dar quase 200 milhões. Os dois terços do partido político, o Vacari me informou que iriam para o partido dos trabalhadores, para José de Seu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. No depoimento de hoje ao juiz Sérgio Moro, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, fez acusações graves a Lula. Ele relatou três encontros com o ex-presidente. Nas três ocasiões, Duque já não trabalhava na Petrobras e Lula já havia deixado a presidência da República. Mesmo assim, segundo Duque, o ex-presidente demonstrou interesse e muito conhecimento sobre um determinado contrato da Petrobras. No momento em que a Lava Jato começou a existir e ficou claro, através do diretor Paulo Roberto, que essa evitação de serviços poderiam alcançar partidos políticos, alguém procurou para pedir que o senhor tomasse providências e evitasse que o senhor fosse surpreendido, documentação? Eu tive, após a saída da Petrobras, três encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Nesse encontro de 2012, para mim ficou muito evidente, fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas. Ele começou a fazer algumas perguntas sobre a questão das sondas. Uma delas, por exemplo, é porque não tinha sido assinado o contrato ainda, já que tinha sido aprovado lá em abril. Ele sabia que não tinha sido, estou fora da empresa, não sei responder. Então, eu fiquei surpreendido porque naquela hora eu, o presidente Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa, na frente do Vacari. E na minha frente, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Renato Duque também afirmou que Lula se mostrou preocupado com a possibilidade de que o ex-diretor da Petrobras tivesse recebido propina em contas no exterior. Aí teve um segundo encontro, que, da mesma maneira, ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também. E, por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM. Dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro em uma conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto, e queria tranquilizá-la. Mas, nessas três vezes, ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e ele tinha o comando. O Instituto Lula divulgou uma nota em que declara que o depoimento do ex-diretor da Petrobras é mais uma tentativa de fabricar acusações ao ex-presidente nas negociações entre os procuradores da Lava Jato e réus condenados em troca de redução de pena. A nota não responde às acusações feitas por Duque. O Instituto declarou ainda que esses réus não conseguiram produzir nenhuma prova daquilo que classificou como denúncias levianas contra o ex-presidente depois de dois anos de investigações, de quebra de sigilos e de violação de telefonemas. O Instituto acrescentou que restou aos acusadores de Lula apelar para a fabricação de depoimentos mentirosos. Na nota, o Instituto Lula também declarou que os três depoentes ouvidos ontem e hoje nunca haviam mencionado o ex-presidente ao longo do processo, que são pessoas condenadas a penas de mais de 20 anos de prisão e que estão objetivamente coagidas a negociar benefícios penais. Os advogados do ex-presidente também divulgaram nota. Eles afirmaram que os três depoentes ouvidos ontem e hoje citam Lula, falam de encontros e de conversas com ele, mas não trazem qualquer prova. Segundo os advogados, quando o Renato Duque disse que Lula tinha conhecimento e comando de tudo, estava tentando confirmar falaciosa tese de procuradores. E repetiram que depoimentos não substituem provas. Ainda, segundo a defesa de Lula, nenhum ato ilegal contra o ex-presidente foi identificado, mesmo depois de ele ter sofrido uma devassa com quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, além de buscas e apreensões em sua casa e de seus familiares. Por fim, a defesa disse que acha estranho que nos últimos dias, depois de o depoimento do ex-presidente ter sido adiado, três pessoas que tentam fazer delações para reduzir suas penas tenham resolvido falar. A defesa do ex-ministro Paulo Bernardo disse que as declarações de Duque são mentirosas e que o ex-ministro nunca se encontrou com Duque para tratar de qualquer assunto relacionado a Petrobras. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci disse que o depoimento de Duque é uma tentativa desesperada para tentar minimizar a condenação dele. A ex-presidente Dilma Rousseff e a defesa do ex-ministro José Dirceu não quiseram se manifestar. A defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari, disse que as declarações de Renato Duque não são verdadeiras e devem ser recebidas com desconfiança porque vêm de alguém que está tentando fechar acordo de delação premiada. A empresa SBM não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com as defesas de Delúbio Soares e Paulo Ferreira. Obrigado.